Campeonato Piauiense de futebol Chevrolet, na hora da decisão é com a Rádio Pioneira de Teresina. O Piauizão Vibrante está de volta às grandes decisões do futebol piauiense, revivendo a época gloriosa do tetracampeonato. É o Piauí Esporte Clube que fez história com o Zé do Povo, Piauizão Vibrante, time da moda e Enxuga Rato, decidindo o título de campeão piauiense. Enxugue o rato! Enxugue o rato! Enxugue o rato!